Chegamos galera, vamo lá, só vou dar aquela iniciada. Miles, meu amigo! Tudo bem mano? Tudo bem? Tudo bem? Olá! Olá! Aqui é o bar. Aqui galera, é onde a gente vai ver o jogo por uma parte. Aqui tem o bar, lá tem a parte do restaurante. Pá, 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 pá. Passou um pareguinho aí. O jogo começou agora, não sei, ele tá começando. Aqui estão as mulheres. Oi Chloe, oi Paula! E aqui tá o jogo, ó. Segura papai. Tudo nosso, pra frente sempre. Tchau! 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 Tchau!